Eu tenho aqui uma lista dos outros canais que meus inscritos mais assistem. São 15 canais, e o YouTube colocou eles numa ordem de que meus inscritos menos assistem porque eles mais assistem. E o primeiro da lista é esse tal de Pimskk, ele tem 381 mil inscritos, e pelo jeito, olhando aqui no canal dele, ele só posta shorts. Vamos então ver qual é o vídeo mais visto dele. Essa câmera noturna me gravou dormindo, isso acontece na madrugada, e tem 12 milhões de views. Você sabe o que acontece enquanto você tá dormindo? Saca só, nessa câmera noturna, que me gravou dormindo por 7 dias, acontece... Que isso, eu não teria coragem não, mano. Exatamente. Meia-noite e até amanhã, espero que nenhum fantasma apareça. E no dia seguinte... Oi, acabei de acordar, e vamos ver a câmera. Eu acelerei o vídeo, e às 1h43 da manhã eu fiquei virando de um lado pro outro, e esse relógio mostrou que o meu coração acelerou nesse horário. Eu acho que foi um pesadelo. Esse foi o dia 1, e vocês não vão acreditar no que aconteceu no dia 3. Eu não tô com muito sono, mas eu vou tentar dormir. Mano, eu tenho muito medo de fazer isso, porque... Sei lá, né? Enquanto eu tô dormindo, eu tô dormindo. Mas vai que eu acordo e descubro que passou uma aranha desse tamanho na minha cara? Ou que tem um bicho embaixo da minha cama? Ou sei lá, mano. E também umas pessoas já falaram que eu sou meio sonâmbulo, então não quero saber o que eu ando falando da noite. Romero Brito? Que se a gente olhar o som que a câmera gravou, eu tô literalmente falando alguma coisa. Que negócio estranho. E você lembra da assombração que eu falei? Às 4 da manhã, alguma coisa pulou pra perto de mim. Ai, que susto, velho. Eu tenho um cachorro. Mas... Acontece alguma coisa quando a gente sonha. Se eu sonhar que eu tô andando, eu vou sair andando. E eu falei isso porque no sonho do dia 5, eu tava em uma praça... E na câmera dá pra ver que eu comecei a dançar. Não, mentira. Será que você teria coragem de se filmar dormindo por 7 dias? E será que eu devo fazer esse experimento e compartilhar com vocês? Próximo canal. O próximo canal que meus inscritos mais assistem é o Olinato. Ele tem 8.6 milhões de inscritos. E cara, ele é tipo um rei do YouTube. Ele é um monstro. Sem contar que ele é meu amigão e eu amo muito ele. Vamos clicar aqui pra ver o último shorts dele. Já tá chegando aqui no trabalho ou li? Não, é ano novo, cara. Que ano novo ou li? Hoje é dia 26. Tem uma semana de trabalho ainda. Tem certeza? Tenho. Eu sou o gerente. Eu sei olhar um calendário. Eu tenho mesmo que ir. Eu tenho certeza que vocês estão aí, mas não estão trabalhando. O que tem a ver? Venha pra cá e finge que tá trabalhando. Pior que é verdade, mano. O cara é pago pra cobrar os caras pra trabalhar, mas ele também não trabalha. Igual todo mundo. Ah, mano. Muito bem, continue assim. Anda que o chefe já tá fingindo que tá... Esses caras ali eu conheço, hein. Já fui lá na casa deles, hein. Trabalhando aqui também. Tá, eu vou levar. O chefe tá fingindo que tá trabalhando. Eu só ignoro. Deixa eu assinar tua camiseta? Tá doido? Eu não. Tu não vai pedir pra todo mundo assinar tua camiseta pra tu guardar de recordação desse ano da hora que a gente viveu? Não. Ano que vem tua mãe compra outro uniforme, pô. Ele é ali mesmo. Pode morrer e tu não tem a assinatura do cara. Ha, ha. Ou eu posso virar um trapper famoso e minha assinatura pode valer um milhão de reais. Tá, geral assina então. Boa, me dá aí. Bem-vindos a mais um ano letivo. Ô, Li, por que que tu... Cala a boca. Minha mãe não quis comprar outro. Vou ter que passar o ano inteiro com o seu uniforme igual. Li o trapper, colei mas passei, brusa de frio no calor. Não tem como, mano. O Li, ele já é engraçado pessoalmente, conversando. Você troca ideia com ele, assim, ele é muito gente boa. Nos vídeos, ele só transparece isso. Próximo canal. Em décimo terceiro lugar, nós temos o Nauta, que tem 4.1 milhões de inscritos. Esse cara ganhou muito inscrito esse ano também. E vamos ver qual é o vídeo mais visto dele. 37 milhões de views. Boa noite, amor. Boa noite. Não, você não vai jogar esse jogo. Calma aí, só... Ah, perdi. Eu tô upando o meu mago de fogo. Que mago? Você quer perder sua namorada? Minha vila tá sendo atacada. Eu que vou ter um ataque... Mas quem nunca, né? Foi deitar e ficou jogando o joguinho. Hã? Você tá no PC? Só uma partidinha, eu juro você. Meu, você jogou o dia inteiro. Mas era sozinho, só agora... A legenda falando que ele jogou 20 minutos. Me chorou. É que horário de eu jogar com meus parceiros. E eles não têm namorada, não? É... É LOL. Ah, é verdade. Próximo canal. Em 12º lugar temos o Gustashow. Eu acho que eu nunca vi falar desse canal. 4.3 milhões de inscritos. Tem uns vídeos longos aqui. Mas claro, está naquela aba ali, mano. Provavelmente é shorts. Porque a maior parte do público tá nos shorts hoje em dia. Vamos ver esse aqui. A Planta Misteriosa. 2.7 milhões de views. A Planta Misteriosa. Adverte os vídeos na internet que mostram que quando ela é quebrada, ela... Ela se multiplica. E sai esse monte de negócio dela. Que isso, velho? Teve até um mané que meteu... Bagulho estranho do caramba. ...la na boca, velho. Olha o que aconteceu. Então hoje eu procurei nas mais diversas matas. E eu desci aqui na esquina de casa. Daí tem uma casa assim que é cheia de mato, né, mano? Aí eu achei a planta lá. E descobrir se os vídeos dessa planta são verdadeiros é o caso. É... Provavelmente não, né? Detetive. Eita, caceta. Detetive. 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 Eu tô pra dizer que a chance dos vídeos serem verdadeiros é muito alta. Olha isso aqui, galera. Tá bom. Ah, não morde o bagulho. Negócio eu percebi que é muito duro. Eu pensei que ia ser molinho, velho. Olha que trampo pra tirar. Ih, eu não multiplicou nada na minha boca, velho. Só deixou ela cheia de pelo. Parece que eu tinha lambido um gorila ao bilho, velho. Mas não tem gosto de nada. É, literalmente, não tem gosto de nada, velho. Não deu certo na boca, mas os vídeos são verdadeiros. Olha como ficou o meu chão. Eu acho que eu peguei a planta não muito madura. Ela madura fica desse... Ah, que nojo isso aí, mano. Mano, quem é que faz isso, velho? Mas é isso aí. O décimo segundo canal é o do Gusta. E o décimo primeiro que o meu público mais assiste é o Victor Magalhães. Esse aqui a gente já reagiu aqui, se eu não me engano. Quando a mãe leva o filho pra compras de Natal. Eu vou comprar, mãe. Ah, Glitinho, uva passa. Que legal. Vou pegar só mais umas coisinhas ali e depois a gente pega mais, viu? Tá bom, tá bom. Eu sou uva passofóbico. Pronto, agora eu vou. Quem gosta de uva passa tem que ser estudado, velho. Eu até gosto, mas... No arroz, né? Nos bagulho de Natal, não. Tipo, tem que ser... No máximo, é o purinho, assim. Pega no potinho e fica comendo, assim. Igual uvinha. É feito brabo, né? Meu Deus, ele é muito pequenininho. Ou isso é edição? Ele é muito pequenininho. Meu Deus, que caos, velho. Meteu essa, mãe. Próximo canal. Agora nós chegamos no top 10 e temos aqui o tal do Léo Zada, que tem uma foto muito parecida com a do MrBeast, que inclusive deve estar nessa lista, com certeza. Tem dois vídeos longos, mas não tem muita view. Eu acho que o forte dele deve ser nos shorts mesmo, né? É, vamos ver o vídeo mais visto dele. O vídeo desse cavalo se tornou viral em todo mundo e a razão é que ele fez algo simplesmente magnífico. Basicamente, você vê que essa garota estava tentando subir nele para galopar, mas ela é muito pequena e mesmo pulando ela não conseguirá. Ela tenta uma vez e falha, depois uma segunda vez onde ela também falha e até uma terceira vez onde ela quase cai. Mas o cavalo é inteligente e ele entende que tem um problema e que ela não consegue subir nele. Então ele começa a dar alguns passos e para, abaixa a cabeça e desce com a parte. O quê? Essa aí é nova, fi. Se o cavalo não parou para dar uma descansada, eu sou maluco. Caraca, mas que cela? Não tem cela ali. Mano, esse cavalo é o Albert Einstein. Próximo cavalo! Em nono lugar, nós temos a Camila Araújo em português, 1.2 milhões de inscritos. Português deve ser um canal dublado. Vamos ver isso aqui, mano. Esse vídeo tem 10 milhões de views, então deve ser muito bom, né? E vamos ver se realmente é um canal inglês dublado. Ok, não fala nada e eu deixo você dirigir meu R8. É, é um canal dublado, só não sei se é inglês original. Qual o seu nome? Quantos anos tem? Tem idade para dirigir? Você tem idade para dirigir? Hum, acho que você venceu, mas sério, você pode dirigir? É, posso. Então tá. Isso, hora de brilhar, sai. Espero que ele não bata o carro. Coloca o cinto. Você sabe onde fica o pedal? Tem, você sabe onde fica o pedal? Pô, dirige um carrinho desse aí, fi. Brabo, tá? Pedal? E mexer na marcha? Eu tenho um cara de imbecil. Ai, Deus. Você sabe o que você tá fazendo? Claro que sei, do que tá falando? Nossa, que carro mais lindo, mano. Sim, com a temporária. Sua o quê? Christian, Christian, vai devagar. Sai, 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 sai daqui. O que eu fiz? Não, 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 não. Você nunca mais vai dirigir esse carro. Sai. Mas por quê? O que ele fez? O que ele fez? Me diz o que ele fez tudo certinho. Chama a polícia, chama a polícia. Fecha a porta. Por que você é assim? Nossa, é... Tá. O vídeo tem 10 milhões porque eles têm um R8. Um carro de 2 milhões de reais mesmo. Fora isso, o conteúdo é tipo igual o que eu faço com a minha Kombi. Eu não tenho uma Kombi. Eu queria ter uma Kombi. Próximo canal. Em oitavo lugar temos o Biel Valadares, que tem 7.1 milhões, milhões de inscritos. Dá uma bizoiada no último vídeo dele aqui. Minha namorada veio morar na mansão Valadares. Que isso, o cara tem uma mansão? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Mais uma ostentação dos shorts. Vamos ver. Oi, tudo bem? Só um minutinho. Oxe. Imagina se a sua namorada chega na sua casa e fala Só um minutinho. Tá, e aí? O que você vai fazer? Vai se arrumar? Oh! Aham. Oi, gatinha. Ficou. No style. Botou o ternão, blazão. Não sei como é que fala isso. É coach? É switch? Só no blend. Nossa, se arrumou todo. Você gostaria de entrar pra conhecer a mansão Valadares? Sim, eu vim conhecer a mansão do meu namorado, né? É claro, você é minha namorada. Você é sempre bem-vinda. Mas pela entrada da mansão Valadares, ela vai fazer alguma coisa insana, né? Faz insana. Já sei. Na verdade, eu tenho uma identidade secreta. Você virou a Barbie casa comigo. Você tá linda. Ah, muito obrigada. Que parada, meu nó. Falou que ia casar com a namorada na frente da Barbie. Falou que ia casar com a Barbie na frente da Barbie. Por mim, você tá mais que dentro, mas não sou eu que decido isso. A regra da mansão Valadares é clara. Vocês vão ter que se inscrever no canal e bater 100 mil likes. Oi, gente. Por favor, deixa o like. Eu quero muito casar com a minha namorada. Eu não consigo deixar o like, então não vou deixar o like. Desculpa, Bia Valadares. Mas eu deixaria o like aí pra ela poder entrar. Porque eu tenho certeza que se esse vídeo não tivesse 106 mil likes, ela não entraria na sua mansão que você comprou. Eu tenho certeza, Biel. Ô, Biel, você não mente pra mim. Sétimo lugar, o Mikel Melo. Que a gente já reagiu aqui, 7.7 milhões de inscritos. Ele começou o canal esse ano. Na verdade, começou a postar com muita frequência e tal. Eu sei que ele foi, tipo, um canal que mais cresceu esse ano. Uma coisa assim, mano. O cara foi gigantesco com os shorts aqui, filho. Vamos escolher um vídeo dele aqui pra assistir? Que tal eu virei um peixe? Mas se você quiser que eu faça um vídeo mostrando o funcionamento dos shorts. E como shorts dá, tipo, 8 inscritos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que deu mais de 700 mil inscritos. Comenta aqui que eu vou trazer pra vocês. Mas é só se vocês pedirem, né? É igual o vídeo do Biel ali. Só se deixar o like e eu deixo vocês entrarem na minha mansão. Essa é a FlexiWebs. E ela faz você nadar como um peixe. Será mesmo? Esses dias eu fui até um aquário e vi esse peixe azul. O nome dele era Isaac. Ele me fez... Fala, mano, Isaac. É nóis. Lembrar que quando eu era criança, eu me afoguei porque não sabia nadar. Será que ele vai pedir pra eu me inscrever pra ele passar a casa da TV? Então eu vou descobrir se as FlexiWebs realmente vão me fazer nadar como um peixe. Primeiro eu vou fazer o teste sem as FlexiWebs. Nadando dali até ali. Pulei na água e nadei com toda a minha força. Mas eu ainda demorei 27 segundos pra atravessar a piscina. Agora eu vou nadar com as FlexiWebs pra ver se eu consigo nadar mais rápido. Pô, fiquei com vontade de gravar esse vídeo também, tá? Porque tá mó calãozão aqui. Só não gravo que eu não tenho as patinhas de ganso aqui. Se ela funcionar, eu me tornarei o próprio Aquaman. Mas não sei o que, não sei o que. Casé TV, 10 milhões de inscritos. Quer ver? Quer ver? Ah, não botou, visse. Daqui a pouco ele vai falar. Tenho certeza que ele vai falar. Ah, se inscreve pra eu passar a Casé TV. A cada abraçada eu pensava em vocês, no Isaac e no meu maior rival Casimiro. Falta muito pouco pra passar ele. Então, por favor. Sabiam, mano? Tô ligado, mano. Eu conheço o Ryan Trey. Ele queria passar o Dr. Phil lá, dois anos atrás. Aí ele passou e fez um vídeo. Eu confrontei o Dr. Phil. Será que o Micael Mello vai fazer um eu confrontei o Casimiro quando ele passar o Casimiro inscrito? Me segue. Eu já estava sem fôlego, mas finalmente eu cheguei do outro lado. E só precisei de 29 segundos. Catapimbas, Isaac. Ué, ficou pra trás? Mas ele fez 27 segundos sem a garra. Daí fez 29 com a garra. As vendas da garra, ó. Isso bem caro. Próximo canal. Estamos quase chegando no pódio. Em sexto lugar temos o Cassito com 2.3 milhões de inscritos. Acho que eu não conheço. Vamos ver um vídeo dele aqui, então. Só pra gente conhecer melhor o Cassito. Opções para escovar os dentes. Opção 1. Põe uma pasta, passo água e escovo os dentes. Opção 2. Põe uma pasta, escovo os dentes. Opção 3. Não ponha uma pasta e escovo os dentes. Opção 4. Me passo água e escovo os dentes. Opção 5. A cueca. Não encontro a escova e escovo com o dedo. Opção 6. Deixa eu perguntar se é só comigo que aconteceu isso. Mas eu já viajei, tipo, pra casa... Viajei não, né? Quando eu viajo eu compro uma escova. Mas tipo, ah, vou dormir na casa do meu primo. Quando eu tinha 7 anos, por exemplo. Aí eu esqueci a escova em casa. Eu ia ficar sem escovar os dentes? Não, eu escovo os dentes. Eu já fiz isso. Vocês já fizeram isso. O problema é quando eu usava aparelho. Aí cortava. Me passo pasta e a escova fica me olhando confusa. Que? Opção 7. A escova tenta escapar, vou atrás dela, pego ela e escovo os dentes. Opção 8. Esse vídeo aqui me lembrou do Lucas... Aquele carinha que fala... Hoje eu fui no cinema. Aí eu vi uma cadeira. Aí eu vi duas cadeiras. Vi a fila da pipoca. Vi pipoca cara. Vi a pipoqueira pegando pipoca cara. Escovo os dentes, devolvo a pasta e devolvo a água. Opção 9. Oxi. Fico sem pasta, ponho shampoo e escovo os dentes. Não, não... Ah, qual é, cara? Opção 10. Fico sem shampoo, mas tenho pasta e escovo os dentes. Opção... Acho que ele ia lavar a cabeça com pasta de dente, pelo amor de Deus. Próximo canal. Chegamos no top 5 canais que meus inscritos mais assistem. E o número 5, rufem os tambores, vai ser revelado agora. É o Matheus Zerde. Comenta aí embaixo quem você acha que são os três primeiros. Só pra ter uma noção se vocês estão ligados. E vê um vídeo dele aqui. E formas de dizer mãe. Mãe. É, eu falo mãe. Mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe. 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 Oh, mãe. Aham. Esse aí eu falo. Nossa, eu falo todo dia, mãe. Tadinha da minha mãe. Tipo assim. Ah, preciso do controle. Mãe, cadê o controle? Aí eu procuro. Tá aqui o controle. Mas às vezes eu procuro coisa que eu não sei onde é que tá mesmo. Raramente. Mas na maioria das vezes eu sei onde é que tá. É só o costume de pedir. Mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Silvio Santos, vai ver você pra cá. Mãe. Caraca, eu funguei junto com ele. É, mãe. Quebrei o vaso jogando futebol. Ah, seu filho de mim. Não, mãe. Não. Seu filho de mim. Próximo canal. Número 4 temos o Rian Samuel. E o próximo, depois dele, é o Top 3. E eu tenho certeza que vocês conhecem. Vou dar uma dica. É uma menina. E agora? Ler mentes ou saber como as pessoas vão morrer? Acho que eu quero saber como as pessoas vão morrer. Filho, você pode ver como eu vou morrer, por favor? Claro, mãe. Me dá sua mão. Você vai morrer de velhice. Que sorte, hein? Cara, eu odeio o fato de ter um bagulho satisfatório aqui do lado, mano. Eu só queria assistir o vídeo normal. Eu não vou nem ver o vídeo. Eu vou direto pro Top 3. Me desculpa, Rian Samuel. Mas não coloca mais esse negócio aí, porque fica feio. O cérebro das pessoas vai derreter. Em terceiro lugar, senhoras e senhores, chegamos no pódio. Emily Vick. Doze... Meu Deus, doze milhões de inscritos. Mas semana passada ela tinha tipo nove. Essa menina aqui faz muita visualização, hein, gurizada. Jesus amado. Olha só, mano, o vídeo saiu faz tipo 3 dias, 6.5 milhões de views. Adivinhando as falas do Enaldinho. Consegui? Enaldinho, você joga bafo? Eu sou o rei do bafo. Ai, metido. Enaldinho, cadê o zap? Shhh, não fale o nome do monstro. Vai que ele aparece. Enaldinho, vamos gravar? Eu só preciso da minha viseira. Só grava com isso, gente. Enaldinho, qual é a sua comida favorita? Cheeseburger, pão, carne e queijo. Será que ela adivinhou mesmo? Tem minhas dúvidas. Deixa eu ver só mais um pra entender o negócio. Hoje é a primeira vez do Davizinho na praia. Você não vai pra praia com a gente. Você vai atrapalhar nosso passeio. Porém, ninguém queria que eu fosse. Vou ficar sem. Por que ela botou a mochila e tirou? Ela fez tipo um reverso, hein. Sabem eles que eu tinha um plano. Enquanto a minha irmã cuidava do meu sobrinho, eu peguei minhas coisas e corri pro porta-mala. Assim que chegamos na praia, tava dando tudo certo. Porém... Emila, eu não acredito que você venha. Fala aqui, garota. Ninguém te quer aqui. Eu fui descoberta por eles e fiquei no meu círculo da subidão. Maldade, hein? Fizeram a maldade aí com a menina. Levar o bebezinho pra praia. Vamos pro segundo canal. Tenho certeza que vocês sabem qual é. Imagino que vocês pensem que ele estaria em primeiro, mas eu não sei porquê. O Renaldinho está em segundo. Vamos ver o último shorts dele aqui. Meu Deus do céu. Que isso, velho? Olha o tanto de foto no carro dele. Sem sobredito, vendo os vídeos que tá dando mais trabalho de toda a história do canal. Eu tô literalmente com a foto dos meus últimos inscritos na lataria do meu carro. Totalizando o meu canal aqui pra ver quem foi a última pessoa que se inscreveu e foi o Gabriel do Grau. Fala, Gabriel do Grau. Inscreva no meu canal aí também. Se inscrever no meu canal, eu coloco a foto de parede do meu PC aqui. Temos junto, Gabriel do Grau. Será que ele vai colar mesmo o bagulho no... Vai colar mesmo o bagulho no carro, mano. Ô, eu vou me desinscrever e me inscrever. Será que ele coloca a minha foto? Eu vou me desinscrever e vou me inscrever, fi. Chegamos no top 1 dos canais mais assistidos pelo meu público nos últimos 28 dias. Isso foi escolhido pelo YouTube. Eu não sei porque que esse canal tá aqui, mas é o Coffee D.F.E. Vamos clicar aqui pra ver? Eu nunca ouvi falar desse canal, tá? Vamos ver. Carro versus helicóptero de novo. C-c-c-c-c-c-carra-coffee, não sei o quê. Os carrinhos versus helicóptero. Vamos ver. Ah, ele tá fazendo a mesma coisa que eu aqui. O canal dele é reagir a vídeo. Só que o meu não é só reagir a vídeo. Mas esse vídeo aqui eu tô reagindo, então. Ele vai falar um comentário sobre a próxima fase e se ele falar um comentário sobre a próxima cena, você vai ter que me seguir. Se passar, tem que me seguir. Se passar, tem que me seguir. Já pode pegar o celularzinho. Já pode pegar o celularzinho. Seguir, seguir, ele vai se inscrever aqui. Já pode seguir, bebê. E vai tomando. Chevrolet Bolt. Passa, não. Ai. Mas o vídeozinho original, que deve ter menos vídeo que o dele, tá muito brabo. Vou tentar adivinhar o próximo. Pera aí, vamos ver quantos vai passar. Poxa. Esse aqui passa sete. Um, dois, três, quatro. Passar pra cancelar a inscrição. Ô, louco. Passou todos. Então eu acertei, eu acho. Ô, beleza. Vem que o pai tá viado. Não, eu errei, né? Porque se eu acertasse, eu diria que passou. Eu passo uns três. Nossa. Que isso, moleque. Passa pela conta também, meu filho. Os carrinhos... Tá visto os 15 canais. Daqui uns seis meses eu faço esse vídeo de novo pra gente ver. Os canais atualizados. Todo ano eu faço esse vídeo. Mas eu tenho um comunicado importante. Vale a pena clicar no vídeo que tá aparecendo na tela agora. Que é um vídeo muito brabo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até o próximo. Falou. Te espero lá.